E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark, Survival e Vulvas. Galera, no vídeo de hoje estamos indo continuar só a nossa série, que é a do Godzilla. Olha assim, ó, tá meu pai e minha mãe ali. Meu irmãozinho Godzilla morreu, mas consegui aquele ovo de Giga que vai ajudar a gente muito. Ele tá pequenininho, mas logo logo ele vai tá grande e vai ajudar a gente. Então vamos tá caçando comida pra ele. Vamos lá, fica aí, fica aí, irmãozinho, que a gente vai tá caçando comida pra você. Olha, uou. Eu amo Godzilla por isso, porque ele é um bicho pesado. Ele é grande, galera, mas é forte. Nossa, mano. Oxi, tá gritando pra quem aqui? Ai, meu Deus do céu, mamãe. Mamãe, 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 me ajuda, mamãe. Caraca, nossa, ele tá indo lá pra mim, tá um irmãozinho, mano. Eita. Sai daí. Sai daí. Bora. Sai, seu frioso. Caraca, velho. Não acredito. Alguém da minha família morreu. Não sei se eu sou rapaz, não sei se eu sou mamãe, não sei se eu... Ai. Caraca, cadê o Godzilla, mano? Não tem mais nenhum, velho. Nossa, velho. Eles acabaram com a minha família, mano. Caraca, velho. Não tem mais nenhum irmãozinho. Eu achei mais, velho. Ah, mano. Não, velho. Eu tava tão feliz com a minha família, velho. Mano, e agora, velho? E agora? Fiquei ópig mais uma vez, velho. E sem irmãozinho ainda, por cima, sem nada. Tem outro Hex ali, mano. Olha os Hextech que acabou com a minha família. Como assim, eu fui hoje? Como assim, eu fui hoje? Eita, mano. Você acabou com a minha família, seu chato, velho. Vou vingar a morte de todos os meus parentes, velho. Sai. Minha mãe me ensinou a caçar. Agora você vai ver. Viu um monte de um caçador graças a ela e você destruiu. Minha família toda matou meu papai e minha mamãe. Nossa, mano. Nesse jeito você fica preso, velho. Nossa, velho. Sai fora, sai fora. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Caraca, velho. Mano, fiquei com raiva. Agora eu não gosto mais nem do Hextech, velho. Nenhum carro deles eu não gosto nem mais do Hextech. Mano, esses Hextech são muito fortes, velho. Por que que esses bichos comeram café da manhã? Eu sou menor que eles não estão chamando de ter mais estratégia. Aí, ó. Tá vendo? O que estratégia a gente consegue tudo? Na Arf, velho. Minha família, mano. Será que o meu irmão está por aqui, velho? Não estou vendo o meu irmãozinho, velho. Acho que não está por aqui, né? Vou desmatar tudo, velho. Toda a minha família, velho. Vitória. Eu não tenho família, né? Agora eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você, sutiloso. Ah, mano. Muito triste, velho. É só parar quando acabar com eles, velho. Vamos lá. Eu vou lindar minha família, pelo menos. Eu vou matar você, velho. Vem cá, não porra, não. Você acabou com a minha família? Eu quero a minha vingança. Toma. Toma, 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 toma. É isso que você quer? Não é briga que você queria? Então, toma. Toma. Eu quero ver até quanto eu vou aguentar. Toma. Ou... Radiatividade, sei lá. Ah, mano. Não tô muito triste, velho. Sinto frio. Ele não morre, velho. Olha isso. Fique forte, mano. Caraca, velho. Caiu. Falta o outro. Falta o outro. Não. Não vou deixar eles escapar, não. Ninguém vai ficar ali, não. Uma hora eu acho o outro. Se eu for nesse vídeo, vai ser um outro, mas eu vou achar ele. Ele é grande. Eu não tenho como se esconder tão bem assim, não. Ah, velho. Eu tô muito pistola, velho. Essa voz minha rouca ainda. É, eu tenho que estar com a zero, porque eu ofro de novo. Porque eu ofro de novo. Ai, velho. Esses dragões aí voando. Ah, é o dataruga, mano. É que minha família, tipo, quando a gente cresce, a gente fica com a relatividade de dentro mais forte. Daí a gente fica verdinho aí, eu achei o pior. O que é isso aí? Credo, que joado estranho. Ah, vou matar todo mundo agora. Tudo morrer, queimada ainda. E radioatividade, toma. Não caça, para só. Eu vou perdoar ninguém, velho. Aí, ó. Bora, o track que é briga, é? O track sim que é briga, é? Não tomou, ó. Toma, velho, que tu quer? Ficou coidinho para brigar mesmo. Nossa, velho. Ficou triste, mano. Fiz minha família toda, velho. E não, tio, aqui no começo eu já estava perdido dela. Agora eu sei que eu nunca mais o vejo. Os filhos morreram, velho. Nossa, velho. Chato, mano. Agora eu não posso me ver sozinho, velho. É a vida. Nossa, mano. Eu era dois gigas ali, brigando ali, brincando. Sei lá. Será que não sei o que não, velho? Eita, velho. Eu tenho pistola todo mundo agora. Pistola, pode ir qualquer um aí, ó. Correram, velho. Seus fiosos. Nossa, mano. Só de pensar que o meu irmãozinho nem chegou a ficar assim, grandão e bonito. Que raiva, velho. Acabou muito pouco. O que que eu vou fazer sozinho, velho? O。 Não, não, não. mas tá bom se sentar bem o fraquinho né o fraquinho né o fraquinho nem toco aí vai aí no outro Foda! Caiu algum ai! Foda! Caiu algum ai! Vou dar uma arrabada pra todos os meus rios! Tá bom! Morre logo! Sui sui! Vai! Foda! Todos os rex agora tem raio! Se vocês ainda precisam de rex, mas tô com raio! Eu tenho irmãozinho assim igual a vocês! E ele morreu! A vida dele foi interrompida por uns... Raps tech fiosos! Toma! Não caiu! O outro carro também tomou! Fios fiosos! Mano! Ah velho! Chato isso mano! Minha família toda morreu! Mano! Esse foi o vídeo de hoje galera! Se vocês gostaram mano! Porque... Não sei se vocês gostaram! Que vocês queria a família! Mas... Quem sabe eu não encontrei outra família! Eles possam estar me adotando mano! Então se inscreve no canal aí! E a repente deixa o meu like velho! Aff! Tô muito triste! Deixa o like aí! Até a próxima! E é nóis! Após! Tchau! Tchau!! Tchau! Tchau!